Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Max Gameplay e hoje nesse vídeo pessoal irei estar falando para vocês sobre o novo bug de um jogo top e também falarei sobre o bug do The Last of Us para quem quer pegar o The Last of Us para poder jogar e ter mais tempo. Então antes de começar o vídeo peço aí se você for novo em nosso canal te convido participar ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo e também ative o sino de notificação para não perder os próximos vídeos de notícias, jogos grátis e muitas novidades e deixe aí o seu positivo gostei para que o YouTube veja a relevância e possa divulgar cada vez mais o nosso vídeo. Então sem mais delongas, bora para o vídeo. Falando do bug de jogo grátis galera, esse jogo que está bugado é que você pode baixar através da DLC Apocalipse é o Battlefield Revolution, tá? A versão completa do game, tá? Como vocês podem ver na tela aí, vocês irão pegar então esse jogo, tá? E como vocês irão fazer para pegar esse jogo? Como eu estou no trampo eu não consigo capturar a tela do meu console para fazer isso, mas eu pretendo depois do vídeo estar trazendo uma live, assim que eu tiver disponível em casa eu vou estar trazendo uma live fazendo aí uma das contas que eu tenho lá ao vivo para vocês verificar se esse bug ainda está funcionando e eu resolvi fazer o vídeo a pedido de muitos explícitos aqui no canal dizendo, Max, você viu lá o bug do Battlefield? Então eu vou tentar pegar a conta da minha filha ou a conta do Rubem ali que ele deixou disponível no meu game e tá fazendo o exemplo ao vivo para vocês, tá? Aqui eu estou trazendo só o vídeo dando a dica, vocês tem que fazer o que para pegar esse jogo aí, tá? A versão completa dele, vocês irão ter que baixar a expansão que está sendo gratuito aí na loja da Playstation para todo mundo, tá? Você não precisa ser assinante da Plan, você pode ir lá na loja da Playstation e colocar Battlefield 1 Apocalipse, tá? E vocês vão pegar, baixar e depois ir na sua biblioteca, acessar, né? O Battlefield 1 ali da expansão e comprar o jogo, tá? Então tem a opção lá de comprar o jogo, vocês indo na opção de comprar o jogo, mandar as informações que aparecem lá, vocês vão aparecer a opção de comprar a versão aí que vocês viram completa, né? Do Revolution, que é a versão aprimorada do Battlefield 1. Então vocês vão apertar a opção comprar e vai estar dando aquele mesmo erro, né? Que teve da Playstation Plus Collection, que teve de alguns jogos da EA Play, para quem assinou, que é a compra, né? De 100% de desconto. Você vai receber o recibo, né? Você vai receber o recibo, ficou engraçado. Você vai receber então ali, né? Vai verificar, vai chegar no seu e-mail ali um recibo de compra, né? De 100% de desconto. Então sensacional, o jogo pode ser seu para sempre e por esse bug aí que rolou, né? No jogo do Battlefield 1, o jogo da EA Play. Então se liga só que eu vou estar trazendo live para vocês, para vocês estarem vendo como funciona esse bug, tá legal? Agora pessoal, falando do outro bug, né? Mas exatamente não é o bug em si do jogo, mas sim do serviço. É o jogo The Last of Us Part 2, como vocês estão vendo aí na tela. Esse jogo foi adicionado aí, eu trouxe aqui no canal para vocês, já fiz até um teste, né? Que ele foi adicionado no serviço da PS Now, no mês de outubro ele, mais outros 6 títulos. E vocês podem bugar o sistema da PS Now para poder jogar, né? Por mais tempo. Como assim, Max? Alguns de vocês já sabem, porque acompanham aqui o canal, sempre minhas lives, sempre trago dicas. Então resolvi trazer um vídeo para reforçar sobre esse bug. O que acontece? Você utilizando aí a sua PS Now por 7 dias, quando você estiver no último dia da sua PS Now, você renova, faz a renovação de licença, tá? Então vocês vão lá, restaurar a licença, na opção de informação da conta e tal, e vai lá na última opção, restaura a licença. Vai bugar, vai aparecer lá aqueles 13 dias dos jogos, e aí você vai ficar por mais 14 dias. Mas lembrando que é importante, se você quer zerar o The Last of Us e outros jogos, nesse período você tem que estar desconectado da sua internet, da sua rede, Wi-Fi ou via cabo WLAN, desconectado do seu console, tá? Você não vai precisar desligar o modem, simplesmente você vai desconectar do seu console, tá? O uso do celular, o uso de outros aparelhos na sua casa não vai interferir de nada. Você só vai desvincular do seu console por esse período que você queira jogar o jogo. Max, passou os 14 dias, o que vai acontecer? Simplesmente só vai dar cadeado, você não vai ter nenhum problema com banimento, nada de punição, tá galera? Vocês podem ficar despreocupados, tem muitos inscritos que já relatou esse bug, eu trouxe outro vídeo aqui. Mas só reforçando, para aqueles que já tem a PS Now, ou para aqueles que pretendem pegar a PS Now e ficam naquelas Pô, vou ter que criar outras contas para poder zerar o jogo, não se preocupa, tá? E dando outra dica, que em breve eu vou estar fazendo mais um vídeo mostrando como criar a PS Now, tá? Na conta americana, porque teve muitas pessoas que criaram através do meu vídeo na conta da Europa, da Inglaterra, e pegou o jogo ali na região, sem a legenda, sem a dublagem português do Brasil. Só está disponível para quem tem a PS Now dos Estados Unidos. Então aguardem em breve que eu vou estar trazendo o vídeo para vocês. Claro, melhor do que nada. E é isso aí pessoal, agora além de finalizar mais um vídeo, peço muito obrigado a todos vocês que assistiram o conteúdo do começo ao fim e comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse bug. Se vocês querem que eu traga a live testando todos esses bugs, comentem aqui também, tá bom? E se você for novo e gostou do nosso vídeo, convido a participar, ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. E também ative o sino de notificação para não perder os próximos vídeos, porque o YouTube tem mania de não notificar vocês. E deixa aí o seu positivo gostei para que nós tivemos alcance aqui, que a gente possa alcançar a plataforma, ter uma relevância bacana e mais pessoas venham a conhecer nosso conteúdo. Então vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Falou e fui!